Queridos pais, com as escolas fechadas e as crianças em casa, procurem manter os dias com uma rotina programada. Leia livros com seus pequenos. Não é apenas divertido, mas a leitura em conjunto fortalece o vínculo e ajuda no desenvolvimento das crianças. Que tal arranjar um tempo para brincadeiras e atividades? Proponha jogos que crianças de todas as idades possam interagir. A internet é uma ótima ferramenta para aproximar amigos e familiares de quem as crianças têm saudade durante a quarentena. Revisite filmes infantis clássicos e proponha debate após as sessões. Se o videogame estiver liberado, considere ficar online ou jogar com seu filho para manter esse tempo estruturado e limitado. É valioso compartilhar com as crianças os horários estabelecidos para home office, lazer com os filhos e lazer entre adultos, porque sabemos que conciliar tudo simultaneamente é uma impossibilidade. O isolamento é uma oportunidade para todos. À medida que os pais aprendem, os filhos também vão compreender a nova rotina. O exemplo pode ser inspirador.